Olá nesse vídeo, falarei da Guerra dos Sete Anos. Esta Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763 durante o reinado de Luís XV entre a França, a monarquia de Habsburgo e seus aliados. Destacam-se como aliados o Império Russo e a Espanha do outro lado, havia a Prússia de Frederico II que tinha como aliados Portugal e Inglaterra. A guerra tinha como objetivos conquistas territoriais da Europa e também da América. Frederico então decidiu atacar a região da Saxônia, que pertencia ao Império Ostro-Húngaro, que era aliado da Maria Tereza, que era austríaca. Já a França, observando isso, ataca a ilha de Manorca, que era da Inglaterra, que respondeu cercando portos franceses e isolando a França de suas colônias. Portugal e Espanha estavam envolvidos no conflito. Desde o Tratado de Madri havia disputas de território na América e Portugal estava muito envolvido comercialmente com a Inglaterra por causa do Tratado de Panos e Vinhos. Os espanhóis atacaram e tomaram então a colônia de Sacramento, que foi devolvida na Guerra Hispano-Portuguesa. A situação estratégica da Prússia era ruim. Ela estava ameaçada ao norte pela Suécia, que tinha um exército pequeno, e pela Ústria ao sul. A oeste, alguns príncipes, fiéis a Maria Tereza, formaram um exército contrário a Frederico. A noroeste, o Anover, apoiado por tropas britânicas, oferecia uma ilusória proteção aos prussianos, a leste. A neutra Polônia era uma nação permeável às tropas russas que, em um primeiro momento, estavam interessadas em ocupar a Prússia Oriental. Com a morte da czarina Isabel, em 1762, subiu ao trono russo seu sobrinho, Pedro III, que nutria grande admiração por Frederico e pela Prússia. Rompeu-se assim a coalizão antiprussiana. O novo czar não apenas reverteu sua política e assinou um armistício com Frederico II. Frederico ficou cada vez mais isolado e cercado, então a Prússia perde a guerra. Em 1763, pelo Tratado de Paris, no acordo firmado, os ingleses ganham o Canadá e parte da Loisiana, Flórida que foi cedida pela Espanha. Algumas ilhas das Antilhas e feitorias costeiras na África, além de ter de reconhecer todas as conquistas inglesas nas Índias Ocidentais. A favor da Espanha, para compensá-la dos prejuízos advindos da guerra, a França cedeu o resto da Loisiana e Nova Orleans. Em 15 de fevereiro de 1763, foi firmada a paz definitiva em Hubertusburgo. Austríacos renunciaram definitivamente à Silécia e acedeu à Prússia, encerrando assim a guerra.